Olá, cabeçudos e cabeções do YouTube! Bom, a figura abaixo apresenta duas ondas que se propagam em cordas idênticas com a mesma velocidade de propagação. Bem, é correto afirmar que a frequência 1 é menor do que a frequência 2 e o comprimento de onda 1 é menor do que o comprimento de onda 2. Ó, velocidade 1 vai ser igual a λ1 vezes frequência 1. Só que ele diz o seguinte, mesma velocidade de propagação, ok? Duas cordas idênticas, mesma velocidade. Então, v2 igual a λ2 vezes frequência 2. Só que, como ele me disse que são idênticas, v1 é igual a v2. Tá? Então, a gente vai ter uma coisa interessante aqui para poder fazer, cara. Se eu sei que o comprimento... Eu sei o comprimento da onda, o λ. Vou chamar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o comprimento de onda do 1 é igual a 8. Velocidade vai ser igual a 8 vezes frequência 2, tá? E esse daqui, o comprimento de onda, daqui até aqui, vai ser 1, 2, 3, 4. Velocidade vai ser igual a 4f2. Aqui é 4f1 e aqui embaixo 4f2. Então, eu posso comparar isso. Como as duas velocidades são iguais, 8f1 é igual a 4f2. Estou comparando, tá? E aí, para eu saber quem vai ser maior ou menor, eu posso escrever uma em função de outra. Por exemplo, f1 é igual a 4f2 sobre 8. F1 é igual, simplifica os dois por 4, vai ficar 1 aqui em cima, 2 embaixo. Eu vou ter f2 dividido por 2. Então, a frequência 1 é igual a metade de f2, ou f2 é igual ao dobro de f1, tá bom? Então, a frequência 1 é menor? Bem, ela é maior. Não, ela é maior ou ela é menor? Vou analisar aqui. Vai ficar assim, ó. F2 é igual a 2 vezes f1, tá? Então, f2 é maior do que f1, tá? Porque eu vou ter que duplicar f1 para poder igualar f2. Então, f1, frequência de 1, é menor do que a frequência de 2. Até aqui está verdadeiro. O comprimento de onda em 1 é maior do que em 2. Isso também é verdadeiro. Então, até aqui, a gente pode afirmar que A é a resposta que a gente está procurando correto. Mas vamos lá. A amplitude de ambas é a mesma e a frequência de 1 é maior que de 2. É falso isso porque a frequência de 1 é menor, tá? Frequência e comprimento das ondas são maiores em 1. Frequência e comprimento, não. Então, falso, que é a frequência em 1 é menor do que a frequência em 2, tá? Frequências são iguais e o comprimento de onda é maior do que 1. Frequências são iguais, então, frequências são iguais, falso. A gente provou isso algebricamente aqui, ó. A amplitude e o comprimento de ondas são maiores em 1. Isso aqui já é falso, tá? A amplitude é a mesma e o comprimento de ondas são maiores em 1, então, é falso. Então, a gente marca aqui a A, como a gente estava suspeitando desde o princípio. E pronto, acabou. Um beijo, um abraço. Galera, curta aqui embaixo. Nossa, que curtida feia. Deu uma curtida legal aí. Curta aqui embaixo. Inscreva-se no canal também aqui embaixo. Também peço a vocês que deixem seu comentário. Compartilhe o vídeo, isso é muito importante. Pra aquele brother seu. E também peço a vocês que dê uma olhada na descrição para poder acessar o Facebook e o Twitter. Você pode achar todo o material do Corujão. Pesquisando o Corujão Exatas. E aí você vai localizar a movimentação do canal pela internet. Aqui em cima, se você não é cadastrado ainda no Google, faça o seu Gmail. E aí você vai ter acesso aos conteúdos do YouTube, ok? Um abração a vocês. Tchau, tchau. E até a próxima.